Fala galera, beleza? Aqui é o Jordão. Você já escutou a expressão preparar, apontar, fogo? Já escutou essa expressão? Talvez já tenha escutado nos filmes de guerra, né? Nos livros de guerra, onde os exércitos faziam assim, né cara? Preparar, apontar, fogo. No mundo dos negócios, não tem mais isso, né cara? No mundo dos negócios é fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. É tiro pra tudo quanto é lado. Os caras, as mina, fica atirando em qualquer tipo de cliente pra ver se pega alguém. Seja ele qual for. É fogo, fogo, fogo. Tipo assim, não dá tempo, não dá tempo de pensar, não dá tempo de planejar, não dá tempo de se preparar, não dá tempo de apontar. E aí é fogo, 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 fogo e vamos ver se alguém cai, né velho? Vamos parar com isso galera? Fogo, fogo, fogo e não tá com nada cara? Você vai perder recursos, você vai desperdiçar recursos, você vai ter mês bom, mês ruim, dia bom, dia ruim e vai acabar acertando gente que você não ia, não é legal acertar. Acertando gente que não dão valor ao teu negócio, cara. Preparar, apontar fogo. É a maneira tradicional de pensar. Preparar, apontar fogo. Mas tem uma outra maneira, tem uma outra maneira que tá rolando por aí que pode ser que seja uma boa, que é o seguinte, ó. Preparar, fogo, apontar. Preparar, fogo, apontar. Qual que é a diferença do preparar, apontar fogo? Preparar, fogo, apontar significa o seguinte, você vai dar uma preparada, você vai dar uma preparada no produto, vai dar uma preparada na galera, vai dar uma preparada na comunicação, nas metas e tal e pum. Vamos pra cima. O plano é fazer, né galera? Vamos pra cima. E aí com o feedback que a gente vai receber desse cliente, desse cliente, desse cliente, desse cliente, desse cliente, desse cliente, a gente decide qual que é o melhor cliente pra gente. Porque você já deve ter escutado, se você estiver lendo livros de marketing por aí, que você tem que ter a persona, né velho? Você tem que ter a persona, o cliente ideal. Aí já focou, já entendeu qual é o seu cliente ideal? Então agora, vamos pra cima. Só que nessa, nessa fase, qual é o nosso cliente, qual é o nosso cliente, qual é o nosso cliente, pode ser que demore tanto tempo pra pensar nisso, que na hora que você definir qual é o seu cliente, os caras já se moveram, já foram pra lá e pra cá. Já se moveram. Porque o alvo, o alvo galera, não é estático. O alvo está sempre em movimento. O cliente está sempre em movimento. Então se você demorar, se você demorar pra se preparar, entendeu? Pra apontar, o cara saiu fora. Certo? Então preparar fogo, apontar, seria a maneira ágil de trabalhar. Uma maneira mais ágil de trabalhar. E aí vamos aprender fazendo. Certo? Vamos aprender fazendo. Então assim galera, ou você vai pro preparar, apontar fogo, ou você vai pro preparar, fogo e apontar. Agora fogo, fogo, fogo já era. Para com isso cara, para com isso. Daqui a pouco começa o ano novo, vida nova, atitude nova, mentalidade nova. Vamos para as cabeças, cursinho novo. Aqui ó, mentor novo, Jordão. Segue o Jordão aí. Segue o Jordão. Assista meus cursos, assista meus vídeos. Compre meus livros. É galera, eu estou aqui debulhando o teclado e vai sair um livro atrás do outro. Fica ligado, um livro atrás do outro. Fora os 400 curtos que eu vou lançar. Agora eu vou falar para vocês aqui, eu fiz uma listinha aqui ó, eu fiz uma listinha de perguntas para você refletir sobre essa parte, apontar, preparar e apontar. Beleza? Preparar e apontar. São perguntas para essas duas fases. Preparar e apontar. Preparar e apontar. Certo? Olha lá. Primeira pergunta aqui ó, qual é a tua meta né? Qual é a meta do preparar e apontar fogo? Por que você está tirando para a tua conta lá? Qual que é a meta exatamente? O que você tem que vender? Para quem você tem que vender? O quanto você tem que vender? O quanto preparado você está? Que experiência você tem? Quanto você ganha com isso? Qual é o prazo das metas? Qual é a meta? Qual é o cliente cara? Qual é o cliente? Qual o cliente que você tem que ir para cima? Fala mais o cliente. Já reparou como a gente fala pouco dos clientes? A gente fala muito pouco, a gente fala muito pouco do produto, da empresa, das paradas, dos processos, do... Mas fala sério, repara, o quão pouco você fala dos seus clientes cara, o quão pouco você descreve a vida dos seus clientes né? Então qual é o cliente? Qual é a meta? Qual é o produto? Qual é a linguagem? Qual é a linguagem de comunicação que você precisa usar e que o público que você está mirando entende? Qual é a linguagem? Que palavras usar? Que palavras não usar? Lembre-se sempre que o simples na comunicação é mil vezes melhor que o complexo. Essa galera aí que fica usando palavras difíceis para parecer que são inteligentes, não tem nada de inteligente nisso cara. Uma comunicação show de bola tem que ser simples, a pessoa tem que entender, os clientes tem que entender o que você está falando. Enquanto não se entender o que você está vendendo, não sai nada. Qual vai ser a execução cara? Qual vai ser a execução? Em vez de fogo, 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 fogo. Qual vai ser a execução? Preparar, apontar né? O que é? Quem vai fazer o que? Quem vai fazer o que? Em que ordem as coisas tem que acontecer? Qual vai ser a execução? Quem é dono do que? Outra coisa muito importante no preparar, apontar. Quais são as opções? Quais são as opções? Porque né galera, o que mais tem por aí, é gente que tem uma ideia, é já sei, a gente vai fazer isso, e sai fazendo, tirando tudo quanto é lado, e não, tudo tem mais de uma opção. Então, antes de começar, e antes de escolher, a primeira grande ideia que vem na sua cabeça, porque a primeira grande ideia que vem na sua cabeça, galera, nunca é geralmente a melhor ideia, nunca é a mais criativa, Então, quais são as opções que você tem? Certo? Outra pergunta, nesse sentido, quais são os possíveis resultados de cada opção? Tem esse caminho, esse caminho, esse caminho, a gente podia vender para pequena, para média e para grande, podia ser produto ou serviço, podia ser um curso de duas horas ou de vinte, ele podia ter esse título ou esse, quais são os possíveis resultados de cada opção? Certo? E para acabar, qual é a probabilidade de termos resultados, em cada uma dessas opções que temos? Agora, se você acha que tudo isso que eu falei, é papagaiada, é besteira, porque o negócio é fogo, 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 é atirar para todo lado, é acordar e sair correndo, então vai fundo, vai fundo, todos os caminhos levam ao céu, escolha o seu e vá fundo, mas esse caminho do fogo, 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 esse caminho do, não dá tempo de pensar, não dá tempo de planejar, não dá tempo de pensar na comunicação, não é o meu, não é o meu, o dia tem vinte e quatro horas, se você dormir oito, sobra dezesseis, se você trabalhar dez, sobra quatro, não, sobra seis, tem tempo para danar, num dia de vinte e quatro horas, para você planejar, para você pensar, para você estudar, para você se preparar, para fazer lição de casa, antes de sair atirando, certo? Ou, ou a parada aí é, preparar a ponta-fogo, ou preparar fogo e apontar, qual que você escolhe? Certo galera? E para aprender mais sobre isso, e muito mais, para aprender mais sobre preparação, sobre mirar, sobre fogo, pula para dentro do Vendas Cura Tudo, vendascuratudo.com.br, a minha Netflix das vendas, onde todos os meus cursos estão lá dentro, durante um ano, você vai ter acesso a tudo que eu já fiz, cara, tem a versão grátis do Jordão, espalhada para tudo quanto é canto aí, há mais de 30 anos, milhares de conteúdos no YouTube, no Instagram, no podcast, mas dentro do Vendas Cura Tudo, tem o que você nem faz ideia, tem uma parada muito melhor ainda, cara, você acredita, que os cursos pagos, são ainda melhores que esses vídeos, que eu faço de graça aqui no YouTube, você acredita? Pois são, são, pula para dentro, Vendas Cura Tudo, está na promoção da Black Friday, Black Friday continua, vai até dia 29 de dezembro, que é o dia do meu aniversário, 29 de dezembro, então até dia 29 de dezembro, você pode pular para dentro, Vendas Cura Tudo, pagando apenas 750 reais, ao invés de 1.500, 750 ao invés de 1.500, pula para dentro galera, o que mais? Dia 12 de dezembro, vai ter a lasanha do Jordão, um evento com lasanha, você paga o valor, e come quanto você quiser, tem a sua cervejinha lá, te esperando, eu não bebo, mas pode beber a minha cota de cerveja, vai ter a minha palestra, palestra do Jordão, sobre ideias para 2023, networking, você vai conhecer um monte de gente legal, na lasanha do Jordão, um monte de gente que me segue, que está junto de mim, vendedores, gerentes, empreendedores, profissionais liberais, pessoas criativas, artistas, vai lá, a lasanha do Jordão, o link está aqui embaixo, faz sua inscrição, e pula para dentro, dia 19 de dezembro, eu vou fazer um evento de música, maravilhoso, a música chama, a música chama, fica ligado aí, ainda não tenho o formulário de inscrição aqui, mas logo mais ainda, nesses próximos dias, eu vou começar vendo ingresso, e vai lá, vendas cura tudo, pula para dentro, e se você quiser, chama aí o Jordão, me chama, me chama para palestrar na tua empresa, eu quero ir na tua empresa, no teu evento, fazer uma palestra, de meia hora, duas horas, quatro horas, vinte horas, a gente escolhe, vamos definir o tema junto, aqui embaixo também está o link, para você, contratar o Jordão aqui, para palestrar na tua empresa, beleza galera, vamos para as cabeças, começou dezembro, hoje é dia, primeiro de dezembro, de 2023, e se você tiver vendo esse vídeo, no ano de 2429, manda mensagem, que eu estou vivo, com certeza estou vivo, trabalhando, criando, produzindo, já deve ter no ano de 2429, o que, sei lá, 12 mil vídeos no YouTube, já deve estar por aí, certo, tamo junto galera, abraço,